2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3 Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer este trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nossa aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando Ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui, a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. O que é o Espírito do Senhor é o Espírito do Senhor.